Olá pessoal, sou o Thiago Sodré e hoje eu vou fazer um peixe com limão siciliano, chuchu grelhado e uma saladinha de pepino diferente que fica deliciosa. Vamos lá! Primeiro eu começo descascando o chuchu, em seguida eu corto em quatro e retiro as sementes do meio. Agora é só cortar em pedaços. Eu vou temperar com azeite, sal, pimenta do reino e um pouco do Fit Legumes da BR Spices. Agora é só levar para uma frigideira em fogo alto, eu vou tampar e ficar mexendo de vez em quando até ele ficar todo dourado. Para o pepino eu vou retirar a casca dele e em seguida com o próprio descascador eu vou fazer essas fatias finas desse jeito. Agora é só temperar bem com azeite, sal, pimenta, suco de limão siciliano, um pouco de alcaparra picada e mostarda de jom. É só mexer bem e pronto. Para o peixe eu vou temperar com sal e pimenta do reino e levar para grelhar em uma boa frigideira antiaderente em fogo alto com azeite. Assim que ele estiver bem dourado embaixo, eu vou virar e finalizar com suco de limão siciliano. Agora é só montar o prato com a nossa saladinha, o chuchu grelhado e o peixe que ficou super macio e suculento. O chuchu fica delicioso assim grelhadinho e essa salada de pepino diferente é deliciosa também. Me conta aqui nos comentários o que você achou, compartilha com os amigos e bom apetite!